Mande a sua mensagem rapidinho, eu vou ler antes de ir embora, de encerrar o balanço geral. Boa tarde, meu amigo Saulo, estou ligado no Melhor Jornal da Hora do Almoço, com você e toda a equipe da TV Leste. Estou de folga hoje, mando um abraço para minha mãe, Dona Ângela. Sou o Lucas do Santa Paula. Alô, Lucas, do bairro Santa Paula, em Governador Valadares. Um abraço para você e um abraço para a sua querida mãe, a Dona Ângela. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para o meu marido, Valderli, e para a minha mãe, Luzia. Sou a Sandra, do bairro Azteca. Alô, Dona Sandra. Alô, seu Valderli e a Dona Luzia. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral. Próxima. Boa tarde, Saulo. Bernardo, estou aqui ligado no Balanço Geral, recebendo a visita do meu filho, Leonardo, que atualmente está trabalhando fora do país. Estou em Coronel Fabriciano, bairro Santa Terezinha 2. Você e sua equipe são nota mil. Um grande abraço a todos vocês do Balanço. É o João Batista. João Batista, de Coronel Fabriciano, bairro Santa Terezinha 2. Obrigado, seu João. Obrigado ao filho dele também por assistir o Balanço Geral, visitando o Coronel Fabriciano no Vale do Aço. Próxima. Grande Saulo, sempre que passo, assisto o Balanço Geral de Guriri e Espírito Santo. Sou de Governador Valadares, rua 3 de maio, bairro São Paulo, mas moro em São Mateus desde 2015. A saudade de GV sempre fala alto e o BG é a ponte que encurta a distância. Programa leve, dinâmico, alto astral. Estou assistindo o Balanço daqui da Oficina Técnica montando um computador. Forte abraço a você, Nicomédi e toda a sua equipe. Obrigado, Fred Reis. Obrigado pelo carinho da audiência. Fred Reis, morando em São Mateus, Espírito Santo. Próxima. Boa tarde, Saulo. Olha só quem está aí. Sabrina. Dona Sabrina, mamãe do Gael, esposa do Fagner. Hoje ele está completando os sete meses. Manda um abraço para ele. Mas é claro, Dona Sabrina, o Gael. Alô, Gael. Um beijo para você, Gael. Um abraço, Dona Sabrina. Um abraço para o Fagner. Um abraço para toda a família. Gael assistindo o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da audiência.